Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês a receita aí do pão bisnaguinha, né? Que é uma delícia, a criançada gosta, os adultos gostam, né? E eu vou estar então compartilhando essa receita com vocês. Para essa receita nós vamos utilizar, ó, uma colher aqui, ó, de sopa de sal, dois ovos, tá? Quatro colheres de sopa de leite em pó, quatro colheres de sopa de açúcar. Aqui eu tenho dois sachês, tá? De fermento para pão biológico, né? Seco. Tenho também aqui, ó, três colheres de sopa de margarina. Vou utilizar essência de baunilha, mas é opcional e a gosto, né? Aqui eu tenho um quilo de farinha de trigo e 350 ml de leite. Nós vamos começar então a nossa receita, ó, adicionando aqui o ovo, né? Vamos adicionar também a margarina. Adicionei a margarina, vou misturar aqui. Vou adicionar também o açúcar, né? Para ajudar a gente a misturar aqui, ó. E vou misturar, tá? Misturar bem até diluir aqui os ingredientes, tá? Misturei bem, agora eu vou adicionar aqui, ó, o leite em pó e vou misturar. Já posso adicionar também aqui, ó, o sal, né? E vou misturar. Já vou adicionar também um pouquinho de leite, né? Para ajudar a misturar bem os ingredientes aqui, ó. Mistura bem. Vou adicionar, então, o restante do leite. Vou adicionar um pouquinho, né? Da farinha de trigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora que eu adicionei um pouquinho da farinha de trigo, eu vou adicionar essência de baunilha, né? A gosto, ó. E vou adicionar meu fermento, tá? Estou utilizando dois pacotinhos, tá? Dois sachês de fermento, 20 gramas. Misturou. Nós vamos, então, agora adicionar aí aos poucos, né? O restante da farinha de trigo. Vai adicionando e vai misturando. Eu já vou trocar também de colher, tá? Troquei de colher, pra misturar ficar melhor, que a massa vai ficando mais pesada, né? Vai misturando e vai adicionando, né? Farinha. E se você já está gostando aí dessa receita, né? Já deixa aí o seu like pra ajudar o nosso canal. Aproveitando também, pessoal, eu queria pedir pra vocês acompanhar também as postagens na comunidade, né? Até pra que a gente consiga interagir melhor. Se tiver alguma receita que você gostaria de ver aqui no canal, aproveita. Vai lá na comunidade, já deixa lá o seu comentário, né? Vou adicionar mais aqui. Coloquei mais um pouquinho de farinha de trigo, né? E agora, então, eu vou começar a manusear com as mãos, tá? Se vai misturando bem, ainda tem farinha de trigo pra adicionar, né? É importante você adicionar aos poucos, que pode ser que, dependendo da farinha de trigo, você não precise utilizar todo um quilo, né? Então, vai adicionando aos poucos. Bom, pessoal, eu vou transferir a minha massa aqui pra bancada, né? Pra mesa, pra mim poder sovar ela melhor. E agora, pessoal, o segredo é sovar bem, né? Até a massa ficar bem uniforme. Uns 10, 15 minutinhos. Você vai puxando, né? Bom, pessoal, e após, então, alguns minutos sovando, né? A massa, ó. Nós vamos colocar ela aqui no bol. Tampar aí com o prático filme, né? Ou com o pano. E deixar ela descansar aí por uns 40 minutos, né? Ou até você perceber que ela cresceu bem, né? Esse tempo ele pode ser maior ou menor, dependendo da temperatura que tiver onde você mora, tá? Bom, pessoal, ó. Já se passaram aí 40 minutos. Olha só como já cresceu a nossa massa, né? Então, agora, nós vamos colocar ela aqui na bancada. Vou dividir essa minha massa ao meio, tá? Pra facilitar a abertura. Dividir, então, aqui em duas partes a massa, né? Vou pegar aqui metade. Essa massa, ela fica bem maleável, ó. Então, você já dá uma abridinha com a mão mesmo. E aí, você vai pegar um bolo, né? E vai abrir. Não muito fina, tá? Largura aí de mais ou menos de um centímetro, né? Você vai deixar a massa. Não deixa ela muito fina, não. Abriu a massa, pessoal, ó. Não precisa deixar muito fina. Você vai vir com uma faca e vai cortar tirinhas, tá? Você vai vir cortando tirinhas, tá? Cortou em tirinhas, pessoal, aqui, ó. A massa, você pode cortar, contar aqui, ó. Quatro dedos, três dedos também, que você quiser fazer a sua bisneguinha, né? E vir cortando com a faca. E se você preferir um formato mais redondinho, você dá uma enroladinha assim, ó, na massa. Tá vendo? Pra ela ficar com esse formato. E aí, você conta aí os quatro dedos, ó, e vai cortando a tirinha, ó. Você vai fazer isso com toda a massa. Bom, pessoal, terminei, então, de fazer, né, as bisnaguinhas aqui, ó. E agora, nós vamos deixar aí crescer, tá? Por uns 60 minutos antes de levar ao forno. E olha só como que rende bastante essa massa, né? Então, assim que crescer, nós vamos levar ao forno. Bom, pessoal, e olha só como já cresceu, né? Agora eu vou levar ao forno. Bom, pessoal, e aqui está o resultado, né, das nossas bisnaguinhas, né? Olha só como que rendeu bastante, né? Algumas ficou mais moreninha, ó. Outras eu deixei mais branquinhas, né, ó. E você pode também fazer tamanho maior, se você preferir, tá? Rende bastante essa massa. Fica bem fofinha, né? Uma delícia. Deixa eu tentar focar aqui. Bom, pessoal, olha como fica bem macia, né? Uma delícia. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa aí o seu like, né, o seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.